Oi gente, Kevin! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, é o seguinte, eu tenho... Eu tô fazendo esse vídeo pra... pra dar uma notícia pra vocês e pra... pedir ajuda de vocês, tá bom? Bom, não liguei pra minha aparência, nem nada, eu tô fazendo esse vídeo de última hora, porque é realmente muito importante. Então é o seguinte, galera, hum... o que que tá acontecendo? Existe um menino chamado JP, tá? Ele chama JP e... o JP, ele tem vários problemas de saúde e tudo mais, anemia e... Basicamente, o que aconteceu? A família dele já é uma família carente, tá? Já é uma família carente. Pra quem não sabe, carente é uma família que tem menos dinheiro, tá bom? Tem menos dinheiro. Então, o que aconteceu? O JP, ele tem anemia, tem vários problemas de saúde e o pai dele também sofreu um acidente. Quebrou a clavícula. E com isso tudo, ele teve que ser internado, teve que fazer várias cirurgias e... também... sabe? Coisas assim, que hospital, sofre cirurgia, aí tem que pagar e é muito dinheiro, sabe? E eles já são uma família carente. E aí, com essa história do pai dele ter quebrado a clavícula, ele... Ele saiu do emprego. Ele foi demitido porque... porque ele teve que faltar, porque ele quebrou a clavícula. E ele... ele era pedreiro, tá? E aí, como ele tá sem emprego, ele não tem mais dinheiro pra sustentar a família dele. Então, ele corre muito risco de perder a casa dele, porque a casa dele é alugada e ele não tá tendo dinheiro pra pagar o aluguel dessa casa. Então, o JP, ele tá no hospital. Ele tá no hospital, ele... sei lá, ele tá com várias coisas que os médicos ainda não sabem ao certo o que que ele tem. E ele tá no hospital e o pai dele tá tendo que gastar mais ainda pra ir pro hospital, pra poder ver ele, pra... sabe? De tudo, cara. Tá dando vários problemas. Então... e eles correm muito risco de perder a casa, tá bom? Eles correm o risco de ser despejados, tá? De não ter mais onde morar. Então, imagina. Uma família que já tá sofrendo, porque... O pai quebrou a clavícula e o JP, que é o filho, que já tá sofrendo de vários problemas de saúde. Eles estarem no hospital e depois de sair do hospital, se tudo der certo, perder a casa, sabe? Tipo, isso... é um absurdo. É complicado, sabe? E eles moram em Goiânia, tá bom? Eles moram em Goiânia. E outro pedido que eu tô pedindo pra vocês nesse vídeo, é que se alguém mora em Goiânia, seu pai, não sei, qualquer coisa, ele... ele... o pai do JP, ele pode trabalhar de motorista e de pedreiro, tá bom? Então, se alguém for de Goiânia e tudo mais, tiver contatos ou sei lá, a gente tá pedindo ajuda também pra conseguir o trabalho pro pai do JP. Além do trabalho que a gente pede pro pai do JP, também nós precisamos o quê? Arrecadar uma... dinheiro, uma quantidade de dinheiro, tá bom? E é por isso que eu tô vendo esse vídeo. Bom, vários outros youtubers já ajudaram, a galera toda da ADR tá tentando ajudar ao máximo o caso do JP. O Montalvão, que é um youtuber, ele... ele tá... é o que tá mais ajudando, assim, ele já foi, ele conhece pessoalmente o JP, foi lá no hospital pra falar com ele, pra conversar com ele, porque ele é inscrito do Montalvão. E o Montalvão, ele tem uma série no canal dele, que chama Caso JP. Então, você pode acompanhar todo o caso do JP, se você tiver mais interesse, tá bom? Então, bom, galera, o que que eu tô pedindo nesse vídeo pra vocês? Eu vou deixar o link na descrição, e nesse link, é um site chamado Vaquinha, tá? Que você pode criar a vaquinha, se alguém tiver no hospital, ou coisa parecida, a família tá precisando de dinheiro, pode ir lá e fazer a vaquinha. Então, hoje nós estamos querendo colaborar com o JP, e a gente pede que vocês doem uma quantidade que vocês quiserem, qualquer coisa, mano, nem que seja um real, qualquer coisinha, que vocês vão lá e doem, tá bom? Doem, doem, doem. Então, tipo assim, se você é criança, menor de idade, que é a maioria do nosso público, por favor, mostra esse vídeo pros seus pais, por favor, tô pedindo demais, galera. Por favor, mostra esse vídeo pros seus pais. E, pais, se vocês estiverem vendo esse vídeo, por favor, a gente, como youtubers, a gente sabe que a gente pode, a qualquer momento, fazer um vídeo e falar com mais de 40, 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Muito simples, bem, muito simples, tá? Sabe? Então, a gente tenta fazer a nossa parte. Então, a gente pede que vocês possam ajudar e que doem, nem que seja 50 centavos... Mano, não 50 centavos, 1 real, qualquer coisa, galera. Por favor, doem, beleza? É basicamente isso. Eu vou deixar, então, o link da vaquinha e também se alguém for da região de Goiânia, que conhecem alguém ou sei lá, que possa dar o emprego pro pai do JP ou de pedreiro ou de motorista, tá bom? Então, basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim, eu não peço o like, porque o like, normalmente, vocês acham que o like é pra só avaliar o vídeo, né? E eu não quero que vocês avaliem o meu, sei lá, minha ação ou coisa parecida. Eu quero que vocês deixem o like, por quê? Porque deixando o like, esse link vai pro Twitter, vai pro seu Twitter ou pra qualquer outra rede social. E fazendo isso, vai fazer com que esse vídeo chegue pra várias outras pessoas. Então, por favor, se você não quiser deixar o like, não deixe. Mas, por favor, mostra pra todos, todo mundo que você puder e implorem pros seus pais. Implorem pros seus pais pra fazer esse vídeo e tentar ajudar o máximo possível o JP, tranquilo? Então, basicamente isso, galera. Muito obrigado pelo carinho e todo o apoio de vocês. E vamos ajudar o JP nessa... Cara, é muito complicado, sabe? É muito complicado perder a casa, não é fácil, tá? Então, por favor, deixa o like e vamos que vamos, galera. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar aí a meta da arrecadação do JP, beleza? Então é isso aí. Beijão. Valeu.